olá viajantes tudo bem? estou inclinando a câmera aqui ó para mostrar onde é que estou em frente a IUPSTAR aqui em Foz de Iguaçu e eu vou passear essa roda gigante e vou levar você comigo então vamos lá? ah antes deixe seu like então agora sim vamos lá a IUPSTAR Foz está localizada bem pertinho do Marco das Três Fronteiras e para ir até lá pode ser uber, táxi ou ônibus de linha que passa na frente o valor do ingresso para adulto é R$ 79,00 mas comprando com antecedência fica por R$ 59,00 agora assista este vídeo até o final que eu conto o que eu fiz para pagar R$ 34,00 no ingresso para quem não comprou pode comprar aqui nas bilheterias, pode comprar online, pode comprar com a vendedora que fica aqui na frente ah e não é permitido entrar no parque com alimentação, com garrafa de água mineral, nada tem lá dentro toda a estrutura, dá para comprar alimentos e tudo, a gente não pode entrar com nada de fora a roda gigante possui 88 metros de altura e tem 36 cabines climatizadas com capacidade para 8 pessoas cada e a volta dura cerca de 20 minutos a gente pode dar quantas voltas quiser e quando não tem muito movimento a gente pode também ir sozinho na cabine eu acho que uma volta é suficiente, eu dei duas voltas apenas para pegar o anoitecer lá de cima mas a melhor vista mesmo é a do pôr do sol, onde a gente tem uma belíssima vista do rio Paraná do encontro com o rio Iguaçu e da nova ponte da integração que liga a Foz do Iguaçu à cidade paraguaia de Presidente Franco estou aqui dentro da cabine já fazendo a primeira volta de vários que eu vou fazer vou mostrar aqui agora como é que é, tem ar condicionado aqui dentro, uma delícia e outra coisa, o parque da Youp Star é pet friendly ou seja, tanto no parque quanto na roda gigante dá para entrar com animais de estimação mas cães de médio e grande porte devem usar a focinheira durante acesso ao parque e tem que estar preso com a guia, claro então aqui a gente pode dar quantas voltas quiser eu já dei uma, é mais ou menos uns 20 minutos e agora eu vou fazer mais uma volta para gravar antes eu estava só curtindo e eu vou fazer mais algumas gravações para mostrar melhor então vamos lá de novo a bala está começando a ficar iluminada lá está gelado que legal a vista daqui isso aqui é o Rio Paraná mais lá para frente tem o Iguaçu isso aqui é o encontro do Rio Paraná com o Rio Iguaçu e esta é a ponte da integração e aí e aí e Música Pela roda gigante aqui da Yupstar Em Foz do Iguaçu Espero que tenha gostado do vídeo Se não deixou o like lá no início Eu deixo agora então Tchau Música 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 Estou aqui com a Eliane Na usina hidrelétrica de Taipu A gente fez o tour E terminando o tour Quem quiser fazer a visita na Yupstar É a roda gigante de 88 metros Que tem aqui em Foz do Iguaçu Comprando com ela Sai mais barato do que no site Isto é uma vantagem exclusiva Para quem faz o passeio aqui em Taipu Então terminando o passeio É só falar com a Eliane E falar com a Eliane Tem alguma coisa para dizer mais nessa roda aqui? Faz um ano que ela pode montar São 88 metros E as pessoas podem... São 20 minutos cada volta E podem repetir a volta Ótimo! O ingresso comprado aqui tem validade por 3 meses A gente enfrenta a fila É só chegar lá do meio dia às 8 Das 12 às 20 horas de terça a domingo Então está dada a dica aqui Muito obrigada! Tchau! Tchau! Tchau!